Na teoria, no papel, uma pena longa. 22 anos de prisão. Na prática, quase a impunidade. O ex-goleiro do Flamengo, Bruno, poderá sair da cadeia daqui a 4 anos. Ele foi condenado hoje, de madrugada, como mandante da morte da ex-amante Elisa Samúdio. Ela foi esquartejada e jogada aos cachorros. Eram duas horas da manhã quando a sentença foi anunciada. A juíza começou a leitura falando sobre a personalidade e o comportamento do réu Bruno Fernandes. O tocante à personalidade, tal circunstância igualmente não favorece o acusado. Uma vez que demonstrou ser pessoa fria, violenta e dissimulada. Sua personalidade é desvirtuada e foge dos padrões mínimos de normalidade. O ex-goleiro do Flamengo foi condenado pela morte de Elisa Samúdio. Além de ocultação de cadáver, sequestro e cárcere privado do filho, Bruno Samúdio. Ficam, pois, as penas totalizadas em 22 anos e 3 meses de reclusão no símbolo do artigo 69 do Código Penal. Dou o julgamento por encerrado. Ele não reagiu diante da sentença e saiu do fórum direto para o presídio Nelson Hungria. Já Daiane, ex-mulher de Bruno, foi absolvida pelo júri popular. O resultado do julgamento do ex-goleiro não agradou a acusação nem a defesa. O promotor vai recorrer por considerar que a pena ficou abaixo de 30 anos. Por entender que a gravidade, a acentuação da sua culpabilidade está a recomendar penas mais severas. Já a defesa considerou a pena alta demais. A mãe de Elisa Samúdio também não ficou satisfeita. Eu fui frustrada porque a minha expectativa é que o Bruno pegasse no mínimo 30 anos e a Daiane também fosse condenada. É a certeza que a impunidade não prevaleceu totalmente. Como já está preso há dois anos e oito meses e tem direito aos benefícios previstos na lei, daqui quatro anos poderá ir para o regime semiaberto. Ou seja, vai sair do presídio de manhã para trabalhar e voltar à noite. Se o novo código estivesse valendo para o caso dele, ele teria que cumprir metade da pena no regime fechado.